Então galera, hoje nós vamos jogar Bihiro, que é um jogo lançado pela Mirabolis Studio, meu amigo Mirabolis, né, que é brasileiro e desenvolvedor de jogos. Ele já tem alguns jogos lançados, eu vou deixar o link na descrição, pra quem quiser clicar e adicionar na wishlist, ajuda demais ele, só de você adicionar na wishlist. E galera, Bihiro é um jogo que me agradou demais, principalmente na questão de música e arte, tá? Eu acho que o Mirabolis mandou muito bem aqui, tá bom? A música aqui é muito legal, muito legal mesmo, eu já falei pra vocês que uma das primeiras coisas que eu olho nos jogos, no geral, é a música, tá? E eu curti bastante. Existe? É de verdade? Exato, existe? É de verdade. Vamos lá, vamos jogar, vamos pra um novo jogo. Galera, eu nunca joguei, tá? Isso aqui é a minha primeira experiência dentro do jogo. Ah, importante dizer, deixa eu voltar. Como que eu volto? O Z. Olha só, ali embaixo tá o disclaimer, galera. Essa versão alfa não representa a qualidade final do produto, os seus recursos. Por quê? Eu estou jogando ele no dia 26 de março de 2021, tá? E Bihiro sai no dia 31 de março de 2021 pro público. Então, pode ser que o Mirabolis atualize. Na verdade, ele já disse que está atualizando algumas coisas pra soltar a versão final pra todo mundo, tá bom? Tá em PTBR? Sim. Ele tem as opções aqui de língua, tá? De idioma. Em PTBR e em inglês, tá bom? Quando eu abri ele a primeira vez, ele estava em inglês e agora ele está em PTBR. Vamos lá, vamos confirmar aqui. Eu vou demorar a pegar o ritmo do X e Z aqui, galera. Mas vamos lá. Vamos no novo jogo. Vamos montar um Akin aqui, cabelo. Vamos colocar essa aqui, vai. Estilo, estilo. Estilo é tudo, galera. Estilo é tudo. Vamos confirmar. O nome do personagem vai ser o senhor... Eu consigo digitar? Não, né? O Aka. Cara, muito estilo Pokémon. Eu não sei se foi a intenção, mas muito estilo. Me senti jogando Pokémon aqui no início agora. Heróis. Por onde eles passam, encantam multidões, inspiram sonhos e fazem as pessoas sorrirem. Quem nunca sonhou em ser um herói, certo? Uma profissão perigosa que demanda habilidade e sabedoria, mas que também pode ser muito recompensadora. Fama e dinheiro ali, basicamente, né? Fama, riquezas, aventuras sem fim. Beleza. Óculos e careca seria melhor, né? Talvez. Isso é exatamente o que o nosso aspirante herói pensou. Quando ele olhou para o baú de guerra do seu falecido avô... E encontrou um tesouro heróico especial. Um item lendário. Tá. Talvez nem tanto. Tá meio enferrujado, né, galera? Mas esse tipo de aventura pode custar caro. Então ele vendeu todos os seus bens materiais. Foi para o porto mais próximo, dizendo que ele nunca olharia para trás. Encontrou um capitão com um grande navio. E usou todo o seu dinheiro para cumprir seu destino. Bem... Era isso que ele esperava. Dias, semanas, meses se passaram. E apesar de todo o perigo e circunstâncias imprevistas... Tempestade acontecendo, né? De alguma forma, nosso aspirante herói permaneceu inabalável. É isso. Até que um dia ele finalmente alcançou seu destino. Cervellandia. Cervellandia é muito bom. Salve, seu Vexus. Ansioso por aventura, ele correu para a ilha. Apenas para descobrir as coisas... Apenas para descobrir que as coisas nunca acontecem como o esperado. Já que o Senhor do Medo, o malfeitor que uma vez aterrorizou a ilha... Foi confrontado por um grupo com os heróis mais fortes do mundo. Yeah! E foi derrotado em batalha pelo mais poderoso de todos. Deixando como consequência uma vida destruída no confronto final. E a ausência de aventureiros para visitá-la. Ok. Isso com o tempo fez com que as pessoas abandonassem a vila porque não podiam manter seus negócios. Ou porque não havia mais nada para elas lá. Seria este o fim? Bem, talvez a aventura estivesse apenas começando. Pela terceira vez, o Senhor do Medo foi derrotado por Jorwan. Jorwan. Ou Jorwan. Não sei. O Matador e seus lacaios se dispersaram. Ok. Polírios, a vila do norte daqui, foi destruída e os moradores fugiram para a capital. Eu não acredito nisso. Isso deve estar errado. Eu viajei todo esse tempo para lutar contra o Senhor do Medo. Olha, eu sei que não era o que você estava esperando. Mas posso levá-lo para casa se quiser. E só vai te custar, tipo, um milhão de shorts. Eu tenho 200, só para ter ideia ali, tá, galera? O quê? Isso é muito dinheiro. Bem, esse é o custo dessa longa jornada para casa. Muitas despesas, sabe? Isso pode estar certo. Mas, de alguma maneira, ainda preciso ir ao covil e ver por mim mesmo antes de ir para casa. Bem, talvez possamos navegar... Bem, toda hora ele fala bem, né? Aparentemente o barqueiro sempre começa a frase com bem. Bem, talvez possamos navegar para sua casa depois disso, então. Você precisa de instruções para encontrá-lo? Mesmo? Você sabe a localização? Isso seria ótimo. Sim, claro. Vá para o norte até a encruzilhada e depois para o leste passando pela taverna do velho. Obrigado, já vou indo. Ei, espera. E a viagem de barco? Voltarei em breve. Por favor, espere por mim. Está bem. Estarei aqui preparando as coisas. É isso aí. Então começou a nossa aventura, né, galera? Ok, galera. Olha só. Consigo andar aqui nas setas. Com X eu interajo. Z é para voltar. Se não me engano, C eu uso o atalho. Consigo navegar nos atalhos aqui com 1, 2 e etc. Tab eu abro o inventário, né? Dá para escolher aqui os itens que eu estou usando. E lá em cima, olha a quantidade de habilidade que tem. Então, lenhador, né? Usar machado custa menos energia. Vida máxima. Trabalhar como madeira custa menos energia, etc. Tem mineiro. O que mais que tem aqui, galera? Coletor. Agricultor. Espadachim. Energia. Visão noturna aprimorada. Boa. Vida. Vida. E mais energia aqui. Então, tem muita coisa para a gente evoluir aqui e colocar nas habilidades. Isso aqui é meu nível, atratividade, capacidade, troféus, ok? Aqui, ok? Habitantes da ilha. Provavelmente os personagens, né? Que a gente tem que conhecer. Eu já conheço o barqueiro. Eu acabei de falar com ele. E aqui, de volta ao lar, eu tenho que acumular um monte de dinheiro para conseguir voltar. E em busca do covil do mal, que é a missão que eu estou fazendo também. Aqui é o mapa desse lugar. Legal. Legal. E acabou. É isso. Deixa eu abrir aqui. Eu posso simplesmente entrar na casa de outra pessoa sem ser convidado. Ou não. Será que dá para correr? Acho que não, né? Não. Vamos pegar aqui embaixo. Provavelmente madeira é importante. Vamos pegar tudo aqui. Que a gente vê pela frente. Eu consigo... Não. Aqui, talvez? Não. Também não. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Estrela do mal, eu consigo pegar? Não. Arbusto? Também não. Ok. Mais um personagem ali na frente. A gente já vai interagir com ele. Vamos pegar aqui. Tranquilo. Ok. E aí, personagem? Qual é? Algo errado com essa ponte. Por favor, mantenha a distância. Cara, eu me sinto muito jogando Pokémon isso aqui. De verdade. Nossa, muito, muito, muito. Ok. Dá para subir. Deixa eu explorar aqui mais para o lado. A ver se tem mais alguma coisa. Aparentemente não. Let's go. Vamos subir. Para que lado a gente vai, galera? Vamos abrir o mapa. Escreve o direito. Dá para eu ler aqui? Ah, dá para eu ler. Pântanos... Oeste. Pântanos e leste. Estrada da cerveja. Leste, né? Estrada da cerveja. Ok. Vamos ver se dá para mexer aqui. Ó, tem um cara querendo falar comigo ali. Será que ele vai me... Será que ele vai duelar comigo se eu passar pela frente? Não, né? Duelou comigo, não. Ok. Olá, meu amigo. Você é novo por aqui? Sim, acabei de chegar. Hum, percebi. Deixe-me apresentar. Sou Araque e tenho coisas... E tenho coisas de terras muito distantes para vender. Vamos lá. Confira metade do dobro do preço. Confira. Confira. Metade do dobro do preço. Ou seja, o preço normal. É... Eu volto depois. Deixa para lá. Esse é um novo habitante. Beleza, nós. A gente tem mais habitantes para cá. E aí, mulher? A ponte para a vila foi destruída. Volte mais tarde. Mas que caramba, hein? Olá. Ei, finalmente. Mal podia esperar por esse carregamento de pedras. Isso está atrasando todo o meu trabalho. Você pode deixar ali. Ah, desculpe. Mas eu não tenho nenhuma pedra comigo. Como assim? Eu encomendei essas pedras há muito tempo. É... Eu acho que você se enganou de pessoa. Eu sou um aventureiro. Sério? Isso é péssimo. Eu esperava finalmente terminar essa ponte. Sinto muito sobre isso. Tudo bem. Não é culpa sua. Enfim, eu sou o Rob. E eu sou o mestre consultor de Cervellandia. Prazer em conhecê-lo, Rob. Espero que você possa resolver as coisas em breve. Eu agradeço. Valeu. Bem, eu tenho que ir agora. Até a próxima. Beleza. Até mais. Ok. Mais um habitante ali que eu conheci. Tem mais um aqui embaixo. E aí, mulher? Estou ficando cansado de dar informações aos camponeses. Tá bom. Pessoal legal. Só queria voltar pra casa. Será que essa ponte não vai ficar pronta nunca? Tá bom. Então, aparentemente, a ponte é um dos problemas que nós estamos resolvendo. Eu consigo pegar aqui? Consigo, galera. Pega aí. Tá zoando? Consigo pegar a comida dos negócios. Consigo pegar aqui também? Consigo também. Beleza. Aparentemente, eu tenho que comer. Ah! Tem um negócio ali de energia, galera. Não tinha visto. Não tinha visto. Ok. 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 Tenho 28 de energia ali. Vamos ver se vai acabando. Vamos conversar com isso aqui. Espero que a ponte pra vila seja consertada logo. Mal posso esperar pra voltar a minha forja. Ok. Tá. Então, aparentemente, eu preciso de pedra, né? Como que eu pego pedra? Eu não sei. Ainda não aprendi a pegar pedra. Será que eu tenho que habilitar isso? Será que eu pego essa flor aqui? Consigo pegar a flor. Flor eu consigo. Uma pedra eu não consigo. Tem mais comida ali, galera. Vamos pegar ali. Olha outro esse lixo. Parece que já faz muito tempo que alguém cuidou desse lugar. Parece, né? Mais alguma coisa aqui? Old man's. Ah! Aqui eu consegui abrir. Taverna do velho. Beleza. Eu tinha que ter passado por aqui, né? Uau. Ah! Eu preciso de... Ah! Eu tenho que reparar o lugar. Beleza. Ok. Grade infinito, galera. Vocês já estão vendo isso aqui, né? Aqui atrás ele tem... Quem? Só um lugar pra cozinhar? Parece, né? Um forno ali e tal. E aí, velho? Eu não vou vender. Vai embora! Mas eu não tô querendo comprar nada. Eu só queria conversar. Queria bater um papo. Dá pra subir aqui? Dá pra subir, galera. Os quartos. Yes! Consigo dormir? Vamos... Aqui. Ah! Pra guardar os itens. Beleza. Aqui. Dá pra eu abrir, não. Aqui, não. Aguinha. É apenas um balde de água. O que eu esperava. E aqui? Essa cama não é minha. Ô, droga. Tá bom. Então vamos descer. Taverna do velho. Beleza. Vamos sair. Aparentemente ele não quer vender. Então vamos pra cá. O tronco da árvore está bloqueando o meu caminho. Hum. Eu acho que ele poderia ser cortado com o machado. Talvez alguém possa me emprestar. Objetivos atualizados. Então vamos ver aqui nos objetivos. Cadê? O machado pra cortar o bloco da árvore. Encontre ou tome emprestado o machado para cortar o tronco da árvore. Onde a gente vai encontrar um machado, galera? Vocês viram o machado caído por aí ou não? Será que o consultor tem? Não acho, né? Tem que ser um lenhador. Talvez esse cara aqui tenha. Não. A gente continua não conseguindo entrar aqui. Aqui a ponte foi destruída. Acho que a gente tem que ir pro pântano agora, né, galera? Mexe na fogueira da pra... Ah, o velho tá conversando comigo agora. Olá, velho. Por acaso você tem um machado para... Pela última vez não vou vender. A taverna vim de pau. Ah, pera. O quê? Você estava imaginando se você não teria um machado sobrando pra me emprestar. Por que você não falou antes? Eu pensei que você era um daqueles corretores malditos que vem aqui toda semana pra tentar comprar minha taverna. Ah, eu não... É... Eu não quero comprar sua taverna. Eu só quero... Eu sou um aventureiro. Um aventureiro, você disse. Faz tanto tempo que eu não vejo um aventureiro. Enfim, por que você precisa de um machado? Eu preciso viajar para o leste para encontrar e derrotar o senhor do mal. Mas a grande... Há um grande tronco de ar bloqueando a estrada. Você não é daqui, não é? Você não sabia que o senhor do mal já foi derrotado? Veja, eu viajei de uma terra distante para enfrentá-lo. Se essa é a dura verdade, eu preciso ver com meus próprios olhos. Posso ver que você está muito determinado. Que tal isso? Já que precisa achar esse machado e você parece muito cansado... Já que preciso achar esse machado e você parece muito cansado... Você poderia descansar no quarto de hóspedes até amanhã. E depois você seguiria a sua jornada. Que tal? Não é como se um covil vazio estivesse indo a um lugar, certo? Bem, eu realmente preciso descansar. Está resolvido então. Seu quarto está lá em cima. É o da direita. Obrigado. Então, na verdade, a gente só tinha que entrar aqui de novo, galera. É que o Aka não conseguiu mesmo. Agora a cama é minha, entendeu? Agora a cama é minha. Então agora dá para dormir. Ok? Próximo dia. Vamos lá, galera. Vamos descer aqui. Vamos conversar com o velho e vamos ver se ele arruma o machado para a gente. Bom dia. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono. Sim, eu realmente precisava descansar. Obrigado. Fico feliz em ouvir isso. A propósito, eu encontrei o machado, mas... Preciso que me prometa que nunca o usará em um pinheiro. Isso pode colocar você em grandes problemas. Está bem, eu prometo. Eu queria saber o que acontece, né? Eu teria perguntado isso. Eu já estou curioso. Eu já quero ir lá bater no pinheiro para ver o que acontece. Muito bem, então. Você pode encontrá-lo na cozinha atrás de mim. Muito obrigado. Agora finalmente posso continuar. Ah, antes de você ir, eu sei que... Eu sei que você não quer ouvir isso, mas... Se essa sua missão demorar mais do que você esperar, você sempre pode ficar aqui. Não vou te cobrar nada. Só peço que você me forneça os bens que encontrar e fabricar durante a sua jornada. Estou ficando velho, sabe? E estou tendo dificuldades em obter materiais sozinhos. E não se preocupe. Eu vou te pagar por eles. Bem, não estou realmente ansioso para ficar muito tempo, mas é ótimo ouvir isso. Mais uma vez, obrigado, velho. Eu vou indo. Até mais. Obrigado, velho. Tamo junto. Ataca o pinheiro. Cara, eu quero muito. É a primeira coisa que eu quero fazer. Eu quero atacar o pinheiro. Deixa para lá, né? Vamos embora. Uou, vocês querem me matar do susto? Eu falei, what? Estão declarando guerra em mim. Tá bom, vamos parar de pegar coisas e vamos só conversar com as pessoas. Nunca vi você aqui. É porque acabei de chegar. Eu sou um aventureiro. Sério? Que legal. Eu sou o Daniel, o pescador. Prazer em conhecê-lo, Daniel. Você sabe alguma coisa do Covil do Senhor do Medo? Hum, na verdade não. Mas eu posso perguntar ao meu irmão mais velho, Jack. Ele pode saber sobre isso. Está bem, eu o encontrarei até logo. Tá bom. Eu quero saber pescar também, pô. Dá para parar o Acca de dar misclick? Adoro. Adoro ficar aqui e ver as pessoas tentarem cortar esse tranco em vão. Por que você não tenta? Meu machado não é forte o suficiente para cortar esse tipo de tronco de árvore. Será que o velho tem um melhor? Vou ter que ir lá conversar com o velho de novo? Provavelmente ele não tem um melhor, né? Tá, então por ali a gente não consegue vir. Olha o lehador. Isso aqui é um lehador, certo? Vou conversar com ele. Estou ocupado. Volte depois. Legal. O cara é gente fina. Tem um machado aqui. Posso ter uma pegadinha nesse machado. Eu não vou mexer nele. Oeste, quintal, norte, pedreira. Vamos no quintal aqui. Mexe sim, tem que clicar em tudo. É, eu cliquei, mas não deu certo. Não sei o que está acontecendo lá dentro, mas está fazendo muito barulho. Ai, ai. Ó, tem um lugar para descer aqui. Tem um lugar de plantar aqui, aparentemente. O que está rolando aqui? Vende-se. A galera está vendendo tudo aqui. Talvez, mais tarde, eu possa encontrar alguma utilidade para esse galpão. Conseguiu abrir aqui? Consigo. Inclusive, tem algumas coisas aqui. Regador, semente cevada e mais alguma outra coisa. E tem um espantalho aqui, galera. Da hora, né? Provavelmente aqui vai ser a nossa casinha do Stardew Valley, né? Eventualmente. Ó o velho. Cheguei no velho de alguma forma, né? E daí, vamos falar com você. Hum, já de volta, o que aconteceu? Há outro tronco de árvore bloqueando o caminho do leste dos arredores. Sério? Por que você não cortou? Eu tentei, mas é muito duro. Eu quase quebrei o machado tentando cortá-lo. Ixi, isso não parece muito bom. Existe alguma maneira de cortá-lo? De contorná-lo, aliás? Que eu saiba ou não? Sinto muito. Você não teria um machado melhor? Infelizmente, não tem outro de sobra. Talvez você possa tentar afiar o que possui. Vai falar com o Jack. Ele mora nos arredores. Obrigado, velho. Tchau. Beleza. Vamos lá falar com o Jack. Mora nos arredores, né? Arredores não ajuda muito. Arredores pode ser em qualquer lugar. Mas provavelmente eu tinha que ter falado com ele primeiro pra depois chegar no lenhador. Tá bom? Com licença, você é o Jack? Sim, sou eu. Então, o que você quer? O velho me mandou aqui. Ele disse que você poderia me dar uma olhada no meu machado. Talvez, mas agora estou meio ocupado aqui. Sério? Pra mim parece que você só está encarando aquela pedra. Não estou apenas olhando essa pedra. Estou tentando encontrar uma maneira de pegar a minha chave que ficou presa nela. Eita, sinto muito. Sim, eu sei. Mas não há nada que eu posso fazer agora. Então, você poderia me ajudar? Desculpe, mas eu não posso fazer nada antes de pegar a minha chave e entrar na casa. Posso ajudar de alguma forma? Agora que você disse, você pode tentar quebrar essa rocha com uma picareta. Ops, eu não tenho uma picareta. Você sabe onde eu posso conseguir uma? Talvez você possa perguntar ao Bok, mineiro. Se ele tem algum sobrando. Beleza, eu já volto. Tá, onde que era a mina mesmo, galera? Era aqui pra baixo, não era? Há bastante coisa aqui. Bastante material pra pegar. Ó, coisa aqui. E aí, migão? E aí, Bok? Você é o Bok? É o Bok, galera. O cara que mexe com pedra dentro do jogo é o Bok, tá? Qualquer referência, mera coincidência. Você é um Bok, certo? Sim, sou eu. O que você precisa? Você poderia me emprestar uma picareta? Eu preciso de uma pra ajudar o Jack. Sim, eu até poderia, mas nunca te vi por aqui. Você mora aqui? De certa forma, sim. Estou ficando na taverna. Ah, sério? Então você é filho do velho taverneiro? Não, não. Eu não. Eu sabia que aquele velho safado tinha dado suas passeadas por aí com más intenções. Mas eu não. Bem, se você é quem diz ser, eu poderia te dar uma das minhas velhas picaretas. Mas primeiro eu preciso que você me traga uma cerveja fraca. Mas eu já disse que eu não sou... Vai rápido, me traga aquela cerveja. Tá bom. Então agora a gente tem que pegar uma cerveja. Obrigado? Vamos falar com você. Ei, velho, você tem uma cerveja fraca por aí? Não tenho nenhuma pronta agora. Por quê? Boc me pediu uma cerveja para que ele pudesse me emprestar uma das suas picaretas. Caramba, ele não perde a chance de ganhar uma cerveja grátis. De qualquer forma, eu posso te dizer como fazer uma se quiser. Acho que não tem outra opção. O que devo fazer? Em primeiro lugar, você precisará de ingredientes. Eu tenho alguns aqui que você pode usar. E eu tentando plantar, né, galera? Obrigado. O que eu devo fazer depois disso? Basta colocar os ingredientes na estação de cervejaria, como a da cozinha, e esperar até que esteja pronta. E se eu perder, eu vou usar os ingredientes antes de fazer. Não se preocupe. Você sempre pode cultivar mais ingredientes no quintal da taverna. É, mas eu não tenho nenhuma ferramenta. Certo. Você pode usar meu regador. Inclusive, já está comigo. Está no meu baú, perto do galpão. Você também tem sementes cultiváveis? Deve ter alguns sacos de sementes no baú. E se precisar, você pode comprar mais da Nina. Obrigado pela informação. Queria te ajudar? A propósito, se você tiver algum item extra, eu ficaria feliz de comprar preço justo. Fale comigo sempre que você quiser vender alguma coisa. Que ótimo. Obrigado. Te vejo em breve. Tá. Onde estão os ingredientes? Tá. Aqui é para cozinhar coisas. E aparentemente tendo frutas e tal. Rola. Agora, o que cada um desses sucos, etc, não fala? Que faz, né? Pôr de infusão de água, especiarias, bom acompanhado para um queijo ou carne. Não fala. Beleza. Aqui. O que eu faço aqui? Ó, dá para cozinhar ovos. Uma receita antiga básica, mas muito saborosa. Ó, ovo e gordura. Ah, estação de cervejaria pequena, beleza. Eu preciso de uma cevada. Basicamente. Ele quer uma cerveja fraca, né? Que é um lúpulo e uma cevada. Vamos criar. Eu deixo aí criando. Beleza. Ah, e aqui eu faço o quê? Pão. Preciso de farinha de trigo. Massa assada mais básica, amado por muitas culturas. Carne assada. Cara, já curti. Muita coisa para se fazer aqui. Vamos lá dormir para recuperar energia. Dia 3. Beleza. Não foi tão ruim, né, galera? Foi ok, né? Foi ok, concordam? Foi ok, né? Pegamos nível 2. Não sei o que isso quer dizer, mas pegar nível 2. E vamos lá, galera. Vamos pegar a cerveja. Que boa. Já está no chão ali. Pegamos. E vamos lá pegar a picareta, né? Pegar o machado melhor, etc. Onde está a minha cerveja? Estou com sede. Tá aí. Até que enfim. Que delícia. Obrigado pela cerveja. Você pode pegar a picareta no baú ali do lado. Tá, obrigado. Sem problemas. Apenas mais de não sei o quê. Deixa para lá. Então, beleza. Então, agora eu tenho a picareta. Vamos quebrar. Aparentemente, quebrar pedras não é uma coisa tão simples. Você conseguiu minha chave? Tá aí. Minha chave está quebrada? Tá, tá. Tudo bem. Só vou falar com o meu irmão Daniel, o pescador. Pergunte se ele ainda tem a chave reserva da minha cabana. Cara, assim, né? Não é por nada, não. Mas se tinha uma chave reserva, por que você estava perdendo tempo aí, pô? Daniel, certo? Sim. Isso, eu. Você tem a chave reserva da cabana do Jack? Talvez. Por que você pergunta? A chave dele quebrou. Ele precisa da chave para poder entrar na casa. Certo, entendo. Mas não está comigo agora. Coloquei ela em algum lugar seguro, como meu irmão pediu. Você pode ir buscar? Ele realmente precisa dela. Impossível. Eu guardei num baú em algum lugar na floresta há muito tempo. Por que é impossível? Porque a entrada da floresta foi selada por muitas pedras. E eu nunca iria mais de novo. A floresta é cheia de gelos. Talvez eu pudesse ir buscar. Não vai. É perigoso. A floresta muda toda noite. Não se preocupe. Ficarei bem. Conseguimos quebrar. Mas eu sinto que para ir para a floresta, a gente vai precisar dormir de novo. 12 de energia apenas. Ó, o velho quer falar comigo. E aí, velho? Então, como está indo a cerveja? Está tudo bem, eu acho. O Bok disse que estava muito boa. Sério? Ele disse isso? Sim. Ele achou que tinha sido você quem fez. Estou impressionado. O Bok é muito exigente quando se trata de cerveja. Agora eu estou curioso para prová-la. Eu te diria uma coisa. Se você me trouxer uma cerveja de trigo, talvez possa te ensinar algo novo. Isso parece bom. Voltarei quando tiver. Certo. Estarei esperando. Beleza. A gente está fazendo a cerveja de trigo. A gente já plantou o trigo, né? Perigo. Floresce constante mudança em frente. Tem que achar o baú, né? Tem alguns bichos ali. Por enquanto, eu não tive que enfrentar nenhum. Está tranquilo. O que é isso? Tem um Goblin ali. Será que a gente vai morrer para o Goblin, galera? Goblin? Ai, ai. Ai, ai. Dá para parar? Suor de Goblin. Tá. Oh, Deus. Tem mais um Goblin ali. Deixa eu passar aqui no cantinho. Conseguir passar. Vou subir. Oh, crap. É, a gente vai ter que enfrentar mais esse Goblin aqui. Se eu não fosse tão ruim... Ah, eu vou morrer. Não. Ah. Corre. Corre gritando. Ai, ai. Nossa Senhora. Sai. Ai, 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 ai. Vou morrer. Tá, então o negócio é correr. Ai, 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 ai. Sai para lá. Sai. 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 Pronto. Tá, achei o baú. Tem um Goblin do lado. Esse Goblin a gente tem que se enfrentar. Como é que faz? Não tem um vida. E eu... E eu desconfio seriamente das minhas habilidades. Ah. Travou. Não. Não. Ok. What the fuck? Não, 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 não. Ai, ai. O bicho ataca. Sou um mestre nisso aqui, galera. Já dominei o Bihiro. Já sou um herói, cara. Pelo amor de Deus. Que isso? Sou ninja. Já sou Super Saiyan Jin 3 nisso aqui. Ah. Ah. Ele me trapou. Eu estou trapado. Eu não consegui me movimentar, galera. Não. Oh, Deus. Mais três experiências perdidas. E assim segue a vida do Aka. E eu nem molhei o negócio ali em cima. Oh, crap. Oh, crap. Uma prohibited bondade. Oh, crap. Ah. E ai. Oh.